Olá planeta dos coquedamas e das orquídeas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje vai ser sobre plantio de orquídeas da família das Vandáceas. Essa é uma Ayrides rosa, é uma planta incrível, floração muito exuberante. E o cultivo ideal para esse tipo de plantas é raízes aéreas, mas elas não gostam de ficar com raízes compactadas dentro de um substrato. E gostam muito de plantio em madeiras. Essa daqui é uma orquídea que já está plantada. Então eu vou fazer, eu tenho mais uma Ayrides, e vou fazer o plantio aqui para vocês verem o passo a passo. É muito simples de fazer o plantio dessa orquídea. No vaso tinha duas mudas dessa planta. Eu retirei, deixei três dias secando bem as raízes dessa planta para fazer o plantio. Aqui a gente vê que ela está com um enraizamento muito saudável. Esta parte onde começou a muda dessa planta, é as raízes mais antigas, eu não retiro. Eu vou só utilizar o musgo esfagno para fazer o plantio dessa espécie. A gente utiliza aqui um leque de madeira, o musgo esfagno e a adubação organo mineral aqui do planeta. A gente vai fazer de que forma? Vamos fazer uma bola de esfagno adubada, colocamos aqui uma medida generosa dessa massa de adubo, adubo organo mineral. Reservamos. Abraçadeiras de nylon. Camada de musgo esfagno para manter a umidade. É uma planta que gosta de umidade e gosta de bastante luz. Aqui a gente vê o rizoma da planta. É uma planta monopodial, então ela cresce na vertical. Ela vai soltando as mudas aqui no ápice do rizoma da planta. Então ela já está soltando o enraizamento, o lindo enraizamento dessa planta. E com o tempo ela começa a grudar na madeira. Então é o plantio correto para esse tipo de espécies de orquídeas. É bem simples o plantio. Procuramos não amarrar as raízes saudáveis. Coloquei aquela camada de esfagno embaixo. Aquela trouxinha de adubo, a bolinha de esfagno adubada. Colocamos aqui em cima dessas raízes mais antigas. Não amarra as raízes novas. E amarra somente o esfagno em cima daquelas raízes mais antigas. Coloco só mais um, mais uma abraçadeira para segurar esse esfagno na parte de baixo. E só corto o excesso aqui da abraçadeira. Então está aqui, feito o plantio já. A planta está bem fixa nesse leque de madeira. É uma madeira de lei, é uma madeira boa, é uma madeira bem durável. O musgo vai manter a umidade que a planta gosta. As raízes estão aéreas, que também é a forma que esta espécie gosta de vegetar. E é um plantio simples, fácil e correto para esse tipo de orquídeas. Essas plantas, a família das vandáceas, gostam desse tipo de plantio. Você pode cultivar até em vasos, mas tem que ser vasos vazados, onde tem um respiro nas raízes, não pode ser um substrato muito compacto. Então esse é o plantio ideal, porque aqui você pode molhar à vontade, não vai ficar água parada, não vai ter problema das raízes apodrecerem por excesso de água. Essa espécie gosta de bastante luz. Você pode fazer o plantio de vandas dessa forma, pode fazer o plantio de angraecos, falenopsis. Mas daí depende muito da espécie, é a intensidade de luz que você vai fornecer para essa orquídea. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e compartilhe. Um forte abraço e beijos Brasil!